Que linda essa! E outra coisa, quem gosta de Pix, tava esperando ver Pix em outra cor Olha que perfeição essa cor desse modelo Qual que é o nome? Mirabelli Ó, essa daqui é a Pixi Mirabelli Anota aí o nome, viu? Pixi Mirabelli Peruca tradicional Essa daqui também tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça, tá? Lembrando que eu coloco elas soltas na minha cabeça Mas antes de você usar, você vai, né, fazer o ajuste pra ela ficar bem certinha Aquele mesmo lance que eu falo As perucas mais curtinhas, quanto mais curta for a peruca Menor tem que ser o volume do seu cabelo, tá? Então diminui bastante pra ficar bem certinha Porque dependendo do volume do cabelo, pode acontecer da peruca não entrar na sua cabeça Ou acontecer também de parecer que a sua cabeça tá maior que o normal Aí fica aquele capacete, não fica legal, não fica natural Então diminui bastante, tá, o volume do cabelo Ó, essa daqui então Ó, dá pra você jogar pra todos os lados Gente, maravilha Olha só o caimento desse cabelo Não sei se você tá conseguindo ver A Mirabelli tem disponível em quatro cores, tá? Ó, é um modelo que tem disponível em quatro cores, tá? Essa daqui é qual cor? Essa cor é a morena iluminada Ó, essa daqui é a morena iluminada, tá? Que é a cor 430, tá? Peruca Mirabelli Pixi Mirabelli Gente, olha atrás como fica Ela tem morena iluminada, preta, castanho claro Ó Um tom de louro que a gente vai mostrar A gente vai mostrar pra vocês depois as outras cores dela Qual que é o valor? R$190 Gente, somente R$190, tá? R$190 Obrigado.